Receita de suco de agrião Oi, tudo bem? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. O suco de agrião pode ser um aliado para emagrecer. Quer aprender? Então vamos à receita. Ingredientes 1 copo de suco de limão 2 ramos de agrião 1 colher de sopa de mel 1 meio copo de água Como preparar? Lave bem o agrião Esprema o suco de limão e bata todos os ingredientes no liquidificador. Beba logo em seguida para não perder as propriedades. Compartilhe a receita. Até mais!